Fala meu povo, meu povo Pedro abrindo mais um vídeo aqui no Domingão meu povo para vocês ver aí até a cidade do Recife galerinha e ali tá o espaço ofendiga ali tá o hotel que tá sendo feito galera um dia desse aí vai estar inaugurada ali as torres gêmeas então meu povo aqui é minha cidade aqui é o meu lugar galerinha dito isso meu povo hoje eu vou levar vocês para levar a gente lá no Brenan galera fazer o que lá no Brenan Pedro meu povo a gente vai lá dar uma olhada lá no Brenan para vocês verem como é que tá aí hoje vai ser um caminho diferente porque hoje a gente vai fazer o percurso do Brenan galerinha através de canoa meu povo então vou levar lá vocês lá para vocês dar uma volta comigo de canoa e o Domingão meu povo na minha cidade do Recife é assim ó galerinha muitas pessoas tiram suas bicicletas do do armário galera e vem ó olha olha meu povo olha pega tua bike galerinha pega tua bike e vem dar uma volta nessa cidade de Recife ô Pedro minha bike tá lá parada Pedro é meu povo tira tua bike lá do armário lá galerinha do guarda-roupa lá da lá da do terraço meu povo e traz para cá galerinha olha meu povo ali já tá prefeitura de Recife ó ele tá com a tela verde ali já tá com a tela verde então eu acho galerinha que tá tendo uma obra lá na prefeitura do Recife galera então dito isso vamos lá para o marco zero lá porque a gente vai lá no Brenan eu esqueci de trazer a chave da bicicleta não sei como é que eu vou fazer lá meu povo para que a gente faça essa gravação deixar a bicicleta lá sem cadeado mas se alguém estiver lá no Brenan lá galera na hora que a gente for lá deixar nossa bike eu peço para uma pessoa ô meu amiguinho bota minha bicicleta aí presa na tua então é isso que eu vou tentar fazer lá galera e muitas pessoas vem galerinha correr aqui no centro da cidade vem pedalar de diversos bairros meu povo então tem tua bike aí galerinha não sabe para onde tu vai vem para cá para o centro da cidade ó e agora meu povo a gente tá indo para o marco zero e hoje Pedro dia de domingo tô trabalhando dia de domingo é compromisso que eu tenho com todos vocês galerinha então não importa se que seja domingo feriado não importa o que seja o que importa é que nós vai eu vou deixar sempre sempre dentro da minha cidade dentro de Pernambuco galera então dito isso meu povo vamos lá na cidade ou meu povo ó dia de hoje galerinha eu vou pegar essa rua vou pegar essa rua aqui meu povo dia de hoje o centro da o dia de domingo galera dia de hoje não dia de domingo praticamente o centro da nossa da minha cidade meu povo para que vocês que não é do Recife aí tipo para galera porque Pedro porque Pedro porque as pessoas tipo pega todo mundo pega as bikes deles galerinha às vezes as bikes tá lá enferrujando ele joga um pouquinho de óleo é num pneu num canto no outro é na corrente então vem tudo para cá galerinha vem tudo pedalar aqui ó meu povo no centro da nossa cidade de Pernambucana galerinha vê que massa meu povo todo mundo tem tua bike aí na tua casa e não sai para dar um roléu galera as pessoas tudo tipo pega suas bikes vem pedalar o meu povo todo mundo vem pedalar e tu Pedro eu vou acompanhar né galerinha aqui o intuito é a gente lá no Brenan meu povo então a gente tá indo lá para o Brenan para que vocês aí veja lá a maioria dessas pessoas aqui vão tudo para o Brenan galera vão tudo para o Brenan lá e a gente vai para lá tu vai para lá Pedro e apoia meu povo vou para lá junto com vocês vou deixar todos vocês lá no o Brenan vamos ver como é que tá né agora a cidade praticamente parou vim as pessoas traz suas bikes com força velho é um esporte bem bacana né galerinha se você olhar direitinho um esporte bem bacana você pedalar pela 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 sua pela sua cidade então isso aí é uma coisa que é muito gratificante galerinha muito gratificante mesmo muitas pessoas vem aqui ó tirar foto num galo aí ó galerinha um galo aí ó assim galerinha a cidade é bem é bem como é que se fala eles quando deixa eu dar uma paradinha aqui assim eles tipo a cidade dia de domingo meu povo é bem sinalizada é praticamente ele bota um monte de cacone na cicrofaixa então tipo você vai fazer um percurso aqui na tua capital pernambucana de boa meu povo de boa mesmo sem risco de nada de sofrer acidente de nada galera então desde já eu falo para você meu povo pega a tua baica aí vem fazer parte desse mundo aqui ó galerinha aí veja aí tu tá na tua casa aí tipo eu não quero ir para praia não então meu povo vem fazer parte desse mundo aqui ó galerinha vem fazer parte desse mundo aqui ó então dito isso meu povo vocês vão tendo um pouco da imagem daqui do daqui do marco zero galerinha a gente vai fazer o percurso tu vai mesmo é pedro não vou voou galerinha a gente vai dar uma volta aí é lá no brenan ver como é que tá se tem muita gente lá então meu povo parei aqui para você ver aqui ó marco zero aí e para você ver galerinha quanto resistência se para dia de dia de domingo para vim para vim aqui para o centro da cidade meu povo é ser é o passeio eu vou tentar fazer por cinco real tem que peixinchar né meu povo tem que peixinchar vou peixinchar tentar peixinchar falar com a galera ali dos barcos ali vou bater eu vou falar com ele cadê ele cadê ele não acabou de sair agora galera um barco acabou de sair agora daqui a pouco ele vem aí quem é que vai dar uma volta na lá no brenan de jangada então as pessoas tipo eu também tu vai mesmo tu vai me deixar lá no brenan de barco pedro eu vou meu povo essa era uma vontade que eu tinha de dar uma volta aí de daí no brenan de barco meu povo então eu não vou perder essa oportunidade não galerinha ele não vai perder esta oportunidade mesmo assim não é tão conta caro não galerinha ser real patrolar para outro lado ali de barco tipo você não vai lá pelo pina fazer uma uma volta absurda lá pelo pina vai por aqui então tem que tá bom preço tá bacana galerinha é muita gente que vem para minha cidade velho que vem para o centro da minha capital essas bicicleta que vocês estão vendo aqui ó praticamente ela passa a semana todinha guardada a semana todinha então quando chega domingo as pessoas vem tudo tudo para o marco zero galera é tipo assim para que vocês entendam é tipo assim um ponto é uma parada obrigatória meu povo uma parada obrigatória muitas pessoas vêm por diversos bairros galera longe de bicicleta e tu pedro não meu povo eu não eu não vim do bairro meu bairro não é tão longe não galerinha então tipo eu venho de boa mas agora vem muitas pessoas que vêm de muito canto longe agora sim né meu povo a maioria das pessoas aqui tem tudo condições aí a gente já tem umas bike tipo uma bike de marcha uma bike bem massa então no instante ele faz os percursos meu povo mas assim as pessoas que tem uma bike mais humilde praticamente desiste né meu povo porque é muito longe né e o desconforto também né então e muito e vem olha aí mago dá para fazer por cinco e aí você paga para ir lá no brenã dá então paga aqui ou paga lá logo na hora é que nem calde cana é que é que nem cinema aqui meu povo e é pedido é pedro tá mano vai de moeda para tirar aqui agora que vai dar o bicho tome 1 tome 2 aqui é tudo contado meu povo 3 deixa eu vir aqui para os meus inscritos ver tá ligado é de boa ó meus inscritos ver aqui é tudo contado meu povo olha 4 olha meu povo 5 valeu mano valeu então meu povo me dá 5 real aí vou ver eu virei aqui eu tava tentando dar aqui as moedas a ele meu povo aí tava meio complicado assim meu povo aí no caso é 6 real passeio ó galerinha um passeio bem massa aí no brenã assim eu tava com 5 real aqui de moeda foi-se embora os meus 5 real e agora pedro dinheiro da água agora meu povo o dinheiro da água menos importa galerinha o que importa é eu trazer para vocês essa oportunidade de agir de vocês verem lá o brenã é Pedro fazendo essa passagem de barco galera então esse para mim é o mais é o gratificante meu povo 5 real qualquer coisa eu passo pelo canto ali meu povo que tiver alguma pessoa que tiver alguma pessoa que tenha água ali saiu pedindo nas casas lá onde ele e assim vai passando meu povo o que importa é você ter a imagem galera o que importa vamos embora assim não daqui a pouco eles vão se embora e os 5 real de Pedro 5 real de Pedro já tá no bolso dele então ele vai se embora e Pedro fica a ver navio é massa velho é massa velho que vai de massa galerinha só eu sei meu povo quanto é gratificante tá aqui galerinha pra fazer pra tá aqui no centro do Recife aqui no marco zero aqui só pedindo sabe quanto é massa galera ó o barco esse carro que a gente vai sair galera agora agora o problema é como eu falei para vocês é o é a bicicleta lá que a gente não fez esquecer de trazer o o vendedor cadeado mas chegar lá do outro lado eu amarro uma bike de alguém que quiser lá também vou visitar já pode ir mano eu peguei o moreno cadê o moreno que fica chamando ele aquele lá ó a nossa bike aí meu povo a nossa a nossa bike vai dar uma volta meu povo vai Pedro vai Pedro já pode embarcar galerinha já pode embarcar galerinha nossa bike tá aí ó tipo aí de boa pediu tá aqui ó super à vontade ó tô super à vontade aqui ó eu vi esse cara aqui eu pensava que era um que era um tubarão eu vi o cara que porra é isso meu irmão vai sair agora vai sair agora vai sair agora vai sair agora vai vem tá fundo Mago tá mesmo agora chega tá gelada chega dá vontade até o cara dá um frejeiro não meu irmão calma porra nossa bike tá ali ô Mago como é teu nome irmão ô Bruno eu vi se eu esqueci de trazer meu cadeado tu tem como deixar a minha na tua essa daí só para eu fazer um vídeo lá no também e como é que vai deixar lá presa pô já pode entrar pô ah pode entrar é ah então tá de boa melhor ainda então pode entrar galera ah então meu povo pode entrar lá então tipo um prejuízo uma preocupação a menos para teu amigo Pedro se aperrear tá andando vai virar mesmo é é vou af支 para falar os problemas atoms tentando a broca já tá começando a entrar água canal Coisa de Recife no YouTube O que vocês é a pizza, pessoal? O velho adiantou daí, ó, papo Tá certo, Ricardo O velho adiantou O velho adiantou O velho adiantou O velho adiantou Se inscreva no canal. 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 E aí 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 essa visão, os prendas desse bairro e quem puder vir agora que está, o prefeito revitalizou, venha conhecer que vale a pena fazer. Ô meu irmão, vou falar uma coisa toda, parece que ele já deixou essa arte aí para a gente aí muito belíssima e bela, mas depois que a turma sacanearam aqui, levaram algumas coisas daqui, que as pessoas revitalizou, parece que ficou mais bonito, não foi meu irmão? Verdade, verdade, isso aí é mostrando que quando o governo, a prefeitura, os justificantes se unem, ele realmente, quando olha para o cidadão, que são os nossos impostos, eles fazem isso para a gente, porque isso aqui é só cuidar gente, não cuidem. É que eu falo para a galera aqui, que eu tenho um canal aqui no Recife, que é o canal Coisa de Recife, eu digo a galera, ô meu irmão, isso aqui é uma coisa que vem gente do Brasil e do mundo, principalmente nós daqui de Recife e outras pessoas de outros estados do Brasil, para que a gente olhe para isso aqui e zele meu irmão, porque esse que deixou essa obra aqui, não vai, existe mais outro desse aqui não, não é não meu irmão? O legado ficou, então como falou aí, cuide, porque eu acho que em poucos lugares do mundo, a gente tem uma paisagem dessa aqui, mar, maré juntos, porto do Recife, Olinda, colado, tudo junto, quer dizer, ele deixou, olhou, coisa que eu esqueci de falar. Tempo disso aqui, a gente vem de fora, para vir para a galera mesmo. Para a galera, a gente tem que cuidar o que é nosso, cuidem, não quero vir não, cuidem, isso aqui é um paraíso natural. Desse jeito, e aí é sem contraste de rio com a praia, não é meu irmão? Verdade, quem não conhecer, puder ir lá no final da pista aqui, tem o farol verde, tem o farol do Náutico, o caminho está meio, mas dá para chegar. Depois, você chega no farol verde, que é o último, que é tudo na Barra, maravilhoso, para pescar, você vai ter uma foto, quem vai para a porta da Sé, vê o contrário, a gente vê também de lá para cá. De lá para cá. Olha meu irmão, esse aqui é o canal Coisa de Recife, o senhor vai participar do vídeo, se esse vídeo não sair hoje, praticamente vai sair amanhã de manhã esse vídeo, e o senhor vai se encontrar lá e vai se ver na travação. E o que o senhor falou, está sendo muito útil para aqueles que é de Recife, e especificamente quem não é de Recife, conhecer um pouco disso aqui, porque só quem tem isso aqui é nós que somos de Recife. Um abraço para o canal de vocês aqui, isso que é trabalho cultural, gente, porque está mostrando nossas belezas, então, deem valor o que é nosso, porque como ele falou, gente de fora, vamos olhar para o que é meu, vamos cuidar disso aqui, gente, se parece, um abraço aí, vocês aí, vamos juntos aí, misturados, e valeu pelo apoio moral aí, e pelo pouco do teu conhecimento aí, para a galera que vai ver o vídeo aí, vai ver o que você já falou aí, foi poucas palavras, mas muito significativa, para aqueles que não conhecem a nossa terrinha chamada Recife. Venho, gente, venho conhecer, venho conhecer, que aqui, como eu falei, está o paraíso, quiser desopilar, quiser conhecer, que a gente paga umas viagens tão caras, coisa boa aqui dentro do Brasil. E eu falo para a galera aí, pô, gente, vocês viajam para tantos cantos fora do Brasil, tendo tantas coisas boas no Brasil, no Nordeste, no Sul, no Sudeste, e às vezes vocês não aproveitam, procuram gastar seu dinheiro fora, em vez de gastar no nosso Brasilzão, não, meu irmão? Exatamente, venho para cá, tem valor às culturas do Norte, do Sul, do Sul, do Sul, do Brasil, tem vários, digo assim, vários primes, dentro de um Brasil, então, aproveitem isso. Só isso aí, meu irmão, como é o teu nome, meu irmão? Júlio de Souza. Como? Júlio de Souza. Júlio de Souza aí, galerinha, passou aqui no canal Coisa de Recife, e ele só não passou não, galera, ele deu uma aula aí, pra mim e pra muitos que vão assistir o vídeo aí. Júlio, tu é o testado e aprovado, passou aqui no canal Coisa de Recife, tamo junto e misturado. E pelo esporte todo. Aí, tá certo, vamos simbora, valeu, Júlio? Então, tamo junto. Ô, Júlio, tu vai se ver aí no canal, meu irmão. Valeu. Canal Coisa de Recife. Aí, é o Júlio aí, galera, ele deu uma aula, meu povo. O povo é gente demais, que vem pra cá, assim, assim, como vocês viram, já tá vindo outro barco, ó. É muita gente, velho, que vem pra cá dia de domingo, curtir o Brenan. Eu falo pra vocês, ó, pra vocês entenderem, meu povo, aqui na nossa capital pernambucana, tem, não tem muita coisa, tipo, assim, de atrativo, pra gente curtir, não, galera. E o que tem de atrativo, quando tem, é pago, né, meu povo. Então, aqui é um atrativo bem bacana, que vocês podem vir pra cá, e outra, não vai pagar nada pra entrar. Só de você chegar aqui, ó, ver as esculturas, galera, olhar pra ali, ver a tua cidade lá do outro lado. Então, tipo, já não tem preço, já não tem preço, galera, assim, tipo, é uma coisa que, muito gratificante, galerinha. Então, dito isso, meu povo, vê que bacana que eu trouxe vocês aqui hoje, galerinha. Você pensava que poderia deixar vocês sem ver conteúdo do meu Recife. Não, galerinha, independente que seja domingo ou sábado, vocês querem estar na sua residência, galerinha. Assistindo os teus conteúdos, assistindo os canais preferidos de cada um de vocês. E curtindo, né, galera, os vídeos, então, a gente não pode deixar vocês sem dia e sem tarde e sem noite, sem vocês verem vídeo, galera. Vocês têm que, o teu tem que estar sempre atualizado sobre o teu Recife, meu povo. Vimos mesmo aqueles que não é de Recife, mas acompanha, né, os vídeos daqui de Recife, acompanha o estado. Ó, meu povo, isso aqui é a esobra tudo do Brenão, galera, tá vendo? Aqui é, essa aqui eu não sei o que é, mas esse aqui, ó, as tartarugas, as tartarugas, os ovos da tartaruga ali, uma garça. E tem muitas esculturas lindas, galera, e também tem esses aqui, ó. Esse monumento dele aqui é muito lindo, velho. A turma diz que quando você passa por um portal, você vai passar por outro mundo, né, galera? Eu vou dar uma volta dentro desse portal aqui, só para ver se eu vou, se eu entrar aqui. Vou deixar até a bike aqui escorada. A turma tem essas lendas, né, meu povo? Ó, não entra no portal não, senão tu entrar no portal, tu vai sair em outra dimensão. Vou passar nesse portal aqui, galera. Oxi! Não é que eu saí em Recife, saí em Recife de novo, meu povo. Eu entrei no portal, estava em Recife, quando eu saí, fui para o outro lado em Recife de novo. A gente chegou, ó, meu povo. E olá aí, ó, galerinha. Olá aí, o homem aí, ó, que nos deu essa oportunidade de ter essa obra de arte aí, ó. Para a gente curtir todo santo dia, meu povo, ó. Olha aí, ó, fenômeno chamado Brenan. Esse aí, esse aí, esse aí está de parabéns por tudo que deixou aqui para o nosso estado, né, galerinha? Deixou essas obras de arte aí bacanas. Que outro desse aí, outro desse aí vai demorar, mas vai demorar chegar o outro Brenan desse, meu povo. Por quê, Pedro? Por quê, né, meu povo? Um, assim, quando, praticamente, galerinha, vou falar uma coisa para vocês. Quando, assim, uma pessoa aí, feito Brenan e feito muitos, muitas pessoas importantes, galera. Que fez muitas coisas boas. Praticamente não vai vir outra pessoa, tipo, do mesmo naipe dele, né, galera? Outra pessoa aqui, posso até que seja que venha, né? Porque nada é impossível, né? Mas, assim, o que esse homem fez por Recife, o que Brenan fez pela minha capital, vou falar uma coisa para você, galerinha. Falar uma coisa para você de todo o coração, meu povo. Ele deixou, tipo, um legado, galera. Um legado para nós. Eu sei que para muitas pessoas não tem nem importância, mas para mim tem muita importância, galera. Porque isso aqui vai ficar para gerações e gerações, meu povo. Muitas pessoas, muitas... Vai o teu neto, o filho do teu neto, o filho do teu bisneto, todos eles, meu povo, vão acompanhar essas esculturas do Brenan, galerinha. Vê que cada uma coisa linda, meu povo. Vê que cada coisa linda, galerinha. Vê que cada arte bonita. Você está doido. E essa cobra aqui, meu povo, vê que cobra grande, meu povo. Isso não é uma cobra não, galera. Isso aqui é uma anaconda. Tu acha, Pedro? Tu acha, Pedro? É uma anaconda, meu povo. Vamos dar uma olhada nessas peças aqui, que a gente não olhou essas peças aqui ainda, não foi, meu povo? É muito linda, galera. É tipo assim, você fica admirando, 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 admirando. E não se cansa de admirar, meu povo. O pior é que você não se cansa de admirar essas esculturas, porque é muito linda, galerinha. Você está doido. Aqui, praticamente, é o final. Tem um portal lá do outro lado, galerinha. O portal lá do outro lado. E amará nesse exato momento. Está enchendo, está enchendo com força amarela. Vou para ali só para vocês derem uma olhada ali também na maré, né, meu povo? Chega aqui, a gente não dá uma olhadinha ali, vê como é que está amarece. Está valente. Tem um portal lá do outro lado. Tomei banho hoje Mas quem faz vida é isso mesmo É na chuva, é em todo canto Tá vendo galerinha, isso aí o que vocês estão vendo é de Brenan, meu povo Dito isso aí, meu povo, esse é Pedro Essa parte aí ficou legal, você gravou, pegou Pegou, pô Ali, meu povo, aquela parte ali É a parte do portal, é a última obra de arte do Brenan Aquela parte ali, tá vendo E Pedro tomou um banho ali, galera Tomasse um banho, Pedro Mas tu já gosta de tomar banho, né Pedro? Eu gosto não, galera A praia me procura Então, meu povo, aqui é o portal de Brenan Ali é a minha cidade do Recife Deixa Pedro aqui se ajeitar Dá pra Pedro falar com vocês, meu povo Pedro falar com vocês Fala comigo, Pedro Hoje é domingo, Pedro Olha, meu povo Vou virar pra cá, galerinha Pra falar com vocês Falo pra vocês todo santo dia É impossível vocês não amarem a minha cidade É impossível nós pernambucanos não dar valor ao nosso estado, galera Porque só quem é pernambucano de verdade Sabe o que é ser pernambucano, galera Então, nossa cidade, meu povo Tem muitos atrativos Principalmente dia de domingo Você pode vir pra cá, pro Brenan, galera Aqui, falo pra vocês Se vocês virem lá pelo Pina Vocês vão vir de graça, galera Agora, se vocês virem de barco Por ali, meu povo Aí vocês vão ter que desemboçar É... É... Sete reais, galera Aí, não Sete não, seis reais Aí, no caso Pedinho falou com o homem lá Disse, meu povo Pedinho não é turista, não, meu povo Pra pagar seis contos, não Aí o cara disse assim Vai, deixa de tua resenha Paga cinco contos Aí eu tava com cinco contos De moeda aqui trocada Cinco moedas de um real Paguei E agora, Pedro Pra tu voltar Tu vai ter que voltar nadando Nadando eu não vou, não, meu povo Eu vou passar por aqui agora Eu vou lá pelo Pina agora Pra vocês verem outro vídeo Eu vou tentar fazer um vídeo lá em Boa Viagem Então, meu povo Dito isso, é isso, é Pedro Apresentador do teu canal Coisa de Recife Sempre trazendo vocês aqui na minha capital Pernambucana Vê, meu povo Lá, a visão lá atrás Vê como no teu Recife É muito massa, galerinha Então, meu povo Dito isso Até a próxima, meu povo Até a próxima, galerinha Aqui foi a escritura do Brenan Um vídeo aí de domingão Pra vocês curtir aí Essa obra de arte Que o Fera deixou aí pra nós Até a próxima, meu povo